Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana do Brasil. De 6 a 15 de setembro, a Ótica Curitiba está enganjada nessa campanha de impulsionamento do comércio. E para isso, estamos com uma super promoção. 35% de desconto em todos os óculos solares de nossa loja. É melhor que Black Friday. Aproveite a Semana do Brasil. 35% de desconto em todos os óculos de sol da Ótica Curitiba. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável da Tecnologia Curitiba. Estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado da Rachelo. Se você gostou dessa promoção, compartilhe com seus amigos, compartilhe as suas redes sociais. Valeu!